Este é o CD volume 2 da Carretinha Campos. Uma das maiores potências do estado do Maranhão, Carretinha Campos, apoio Fazenda Cajazeiras. Um forte abraço para Júnior Campos, Anair Campos, Henrique Gabriel Campos e Márcia Campos. Carretinha Campos, a top de São João do Paraíso. Proprietário Arnaldo Campos. DJ Henrique Barbosa, o DJ oficial da Carretinha Campos. Júnior Campos, a top de São João do Paraíso. Júnior Campos, a severidade acess号 da Anair Campos. Música Uma das maiores potências. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho